No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo número 12, eu quero falar de um rei que fez o que não devia fazer. Se um rei fez o que não devia fazer, com certeza eu e você cometemos erro semelhante, fazemos o que não deve. E uma das coisas que às vezes acontece é a gente falar coisas na hora errada, a consequência é devastador. O rei que fez o que não devia, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim, Todas as coisas me são lícitas, quer dizer, eu posso, mas nem todas me convêm, quer dizer, eu posso fazer, mas eu tenho que pensar também na consequência daquilo que eu vou fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu sempre digo aqui, se eu pegar o meu pagamento, você trabalha na empresa, recebeu o seu pagamento, você pode, um pai de família, ele pode ir lá e gastar tudo num dia só no shopping? Pode, mas e depois? Então, é lícito, eu posso ir lá e fazer isso, mas e a consequência daquilo que fiz? E a palavra que me veio, eu já enalteci, que foi através de uma palavra que a Rua, inclusive, falou aqui na sexta-feira, o meu louvor, e foi de um ensino de um irmão aqui da igreja, que eu até disse para ele agora, vou guardar a descrição, que eu aprendi alguma coisa com ele também. E eu quero falar sobre um rei chamado Ezequias. Ezequias foi o décimo terceiro rei, depois de Salomão. E ele era filho do rei Acás, rei Acás foi um rei dos piores que foram, rei Acás foi terrível. E aqui está o rei Ezequias, um rei que era filho do rei Acás, mas com uma atitude diferente. E a primeira coisa, quando eu comecei a ler esse texto, Deus ministrou no meu coração, que não importa quem eram seus pais, não importa quem eram seus avós, não importa quem era de quem você é descendente, pode ser malandro, sem vergonha, pode ser o que for, no seu adjetivo, na sua forma de ver a pessoa. Ela pode ser a pior das pessoas. Mas, você tem a oportunidade, eu tenho a oportunidade de começar a construir uma vida diferente a partir de hoje. Você e eu, nós podemos fazer isso. O rei Acás teve tudo ali, a oportunidade que era da descendência de Salomão, ele poderia imitar a sabedoria de Salomão, ele poderia ter feito como Salomão, mas não, ele resolveu fazer coisas erradas, ele construiu postes ídolos, ele começou a idolatrar a imagem, ele começou a fazer um monte de coisa, e Deus se afastou dele. Mas, de repente, o rei Ezequias surge aqui, como o décimo terceiro rei, e começa a mudar a história. É o que eu já quero declarar, que a sua história, independente do que você viveu, a partir de hoje, será uma história melhor. Será uma história abençoada. No livro de 2º Arreis, capítulo 18, nós vamos falar sobre o trabalho que o rei Ezequias fez. Nós precisamos nos atentar para isso. Deus, Ele acha graça nas pessoas, mas Ele não faz pela pessoa, mas ela capacita a fazer. Deus não chama ninguém com capacidade, mas Ele capacita quem Ele escolhe. Então, não se sinta incapacitado, porque se você começar, Deus vai dar combustível, Deus vai dar condições para que você vá além. 2º Arreis, capítulo 18, versículo 4, versículo 4, 2º Arreis 18, versículo 4, diz assim, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos, e fez em pedaço a serpente de bronze. Irmão, a serpente de bronze foi Deus que mandou Moisés fazer. Ele destruiu alguma coisa que Deus tinha mandado Moisés fazer, só que naquilo lá era só para eles adorarem, era uma representação de Jesus, depois, no futuro, que olhando para lá, eles eram curados da morte da cobra, da mordida da cobra. Por que eles eram mordidos de cobra? Porque eles eram murmuradores. Se hoje, tivesse uma cobra para morder, cada um que murmura, ia faltar cobra. E ali, cada um que murmurava e se arrependia do que tinha feito, sabe o que ele fazia? Essa pessoa olhava para essa serpente de bronze, que tinha uma representação de Jesus, e com o olhar de arrependimento, essa pessoa não morria pelo veneno da cobra, pelo veneno da serpente. Então, ele foi destruir essa serpente também, porque em vez de receber o poder de Deus, eles começaram a adorar essa serpente chamada Neustã. E o versículo 9, que Moisés fizeram, Moisés que fez, porque até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam o incenso, ele chamava o Neustã, eles começaram a adorar a cobra, a serpente, não mais a Deus. O versículo 5, confiou no Senhor, confiou no Senhor, Deus e Israel, e de maneira que depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha, a atitude dele, fez com que ele fosse o melhor rei. Sabe o que eu aprendo? Que não importa o que aconteceu, se Deus estiver com você, e você estiver disposto a isso, você vai ser a melhor pessoa da tua família, da tua casa, a partir de hoje. E o seu nome vai estar no livro da história, as famílias vão falar assim, olha, eu lembro de fulano, hein? Ih, aquilo lá era uma pinta brava, aquilo lá era terrível. E talvez tenha esposa aqui orando para o marido e falando assim, Deus, alcança essa pessoa, alcance meu marido, pai, eu amo a vida dele, mas eu quero que ele mude, eu quero... Talvez tenha pessoas intercedendo, não pelo marido, mas por alguém. Ei, Deus está ouvindo a tua voz, Deus está ouvindo a tua oração, e creia, Deus estará visitando ele e ela nessa noite, aonde ele estiver, não importa. Deus é onipresente. O versículo 9, o versículo 6, né? Porque se apegou ao Senhor, ele se juntou, ele se abraçou ao Senhor, e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenava a Moisés. Sabe, e nós entendemos que depois desse trabalho duro que ele fez, porque ele não era só quebrar a imagem, não era só destruir, mas ele estava também de encontro, ele estava ali confrontando as pessoas que acreditavam na imagem que foi construída. E para você mudar a cultura de uma pessoa, ela demora muito para ser mudado. E nós sabemos que a gente muda, e a gente esquece. Se eu perguntar em quem você votou na última, quais são as pessoas que você votou na última eleição, na época de presidente, você vai falar assim, olha, eu não sei. Nós temos limitações, mas Deus não se limita a isso, Ele conhece tudo. E Ele fez, Ele confrontou as pessoas e venceu. E nós sabemos que o rei Ezequias, ele ficou muito doente, a ponto de Isaías ir lá falar para ele assim, olha, arruma a tua casa que você vai morrer. Arruma aí, você está à beira da morte, e arruma. E ele foi, orou a Deus, e nós conhecemos a história que Deus acrescentou 15 anos de vida para ele. Só que, em determinado tempo, as pessoas estranhas, lá da Síria, vieram visitar o livro de Isaías. Está aparecendo aqui, olha. Livro de Isaías, capítulo 39, versículo 1. Nesse tempo, Morodac e Baladã, príncipe, ele era um príncipe da Babilônia, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente ao rei Ezequias. Sabe, pessoas que estavam ali, através disso, falaram, agora que ele sarou, vamos lá visitar ele, vamos fazer uma média, né? E aí foram lá, vieram com carta, vieram com presente, mas a intenção desse povo da Síria, da Babilônia, era fazer uma aliança para que depois pudesse destruir o rei Ezequias. E aí então, ele trouxe os presentes, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido, quer dizer, ele já estava curado. Ezequias se agradou disso, Ezequias ficou empolgado, porque quem não gosta de receber em casa uma visita, olha, você está bem? Que se preocupa com a gente, olha, você foi me visitar, olha, eu sou grato a você, eu estava doente, mas que bom que você veio, mas agora estou bem. E a pessoa que ficou doente, para agradar a outra pessoa, conta a história, olha, eu estava assim, sabe? E esse povo que veio com essa carta de recomendação da Babilônia, entregou a ele, mas o objetivo era fazer aliança, e ele continuando, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. O versículo 2, Ezequias se agradou disso e mostrou os mensageiros a casa do seu tesouro. Olha aqui, meu irmão, uma coisa é você receber uma visita na sua casa, uma coisa é o rei Ezequias receber uma visita na casa dele, mas ele fez uma coisa que não devia, e Deus ministrou no meu coração, e eu só trouxe essa palavra depois que confirmou através da Rosângela e através desse irmão, nós devemos tomar cuidado, aquilo que nós mostramos para as pessoas. E eu quero voltar para o texto, o rei Ezequias ficou feliz com a visita, e por causa disso, e ele mostrou aos mensageiros, a cada um o seu tesouro. Ele pegou esses mensageiros, que eram um povo estranho, um povo inimigo, e mostrou a prata, mostrou os ouros, mostrou especiarias, mostrou os olhos finos, mostrou todo o seu arsenal de guerra, e tudo quanto se achava nos teus tesouros, nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que o rei Ezequias não mostrasse. Irmãos, quando isso veio para mim, eu falei, Senhor, eu preciso comunicar essa igreja, porque nós somos pessoas boas, e eu vou falar algo aqui que você já fez na sua casa, quando alguém vai visitar a sua casa, a pessoa pergunta para você, faz tempo que você mora aqui? Faz! Segura na mão da pessoa e fala assim, vem conhecer a minha casa. Você não faz isso? Se eu perguntar quem já fez isso? Já fez, aqui dentro tem um monte de gente que já fez, e foi exatamente o que o rei Ezequias fez, pegou pela mão a pessoa e saiu mostrando para ele tudo o que ele tinha, e isso criou ali um problema, os olhos desse povo cresceram, falou, esse cara é rico, esse cara é poderoso, esse cara, esse cara, esse cara, e aí, vamos ver o que aconteceu, no versículo de número 3, Isaías, Então disse Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse, que foi aqueles homens, o que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu o rei Ezequias, ah, eu fico imaginando a cena, ah, aqueles homens lá, eles vieram de uma terra longe daqui, vieram a mim, vieram da Babilônia, e perguntou, Isaías pergunta, o que que eles vieram fazer na tua casa? Respondeu Ezequias, ah, eles vieram, viram tudo, eles viram aqui tudo, o quanto há na minha casa, todas as coisas que há nos meus tesouros, eu mostrei tudo para eles, Isaías falou assim, lascou, olha o versículo 5, então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos, eis que virão dias, vai ter um dia de amanhã, em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram, que guardaram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma disso Senhor, ele fez com que, a hora que ele abriu os tesouros, criou uma expectativa, um desejo, e as pessoas iam voltar para possuir, algo que nós devemos levar, não somente para a vida espiritual, mas devemos levar para a nossa empresa, para o nosso negócio, para a nossa vida, tomar cuidado, tomar cuidado com aquilo que você elogia o seu marido, não, meu marido, meu marido, meu marido, tem gente que vai querer o seu marido, a minha esposa, a minha esposa, tem gente que vai querer a sua esposa, a minha filha, a minha filha, tem gente que vai querer a sua filha, nós devemos tomar cuidado, como disse a Rona, sexta-feira, Rosângela, quando a bênção de Zacarias estava sendo formada na barriga de Isabel, Deus falou para ele assim, olha, enquanto não acontecer, você não vai falar com ninguém, só voltou a falar, ele só pôde falar da bênção que estava sendo gerada, depois que ela aconteceu, foi isso que a Rona falou na sexta, e aí abriu, aí confirmou a palavra, irmãos, Deus está nos dizendo, para nós tomarmos cuidado, porque muitas das coisas que nós falamos, e gostamos de falar, quem não gosta de contar vantagem, quem não gosta de vantagem no sentido de falar que tem, que você conseguiu, que você é isso, que você é aquilo, mas isso é grato para você, mas pode estar criando na outra pessoa, um sentimento de destruir, e o primeiro sentimento pode ser o ciúmes, a inveja, daí vai, é o primeiro degrau de tudo, nós devemos tomar cuidado, e nós estamos falando de Cristo, nós estamos falando do Senhor nesta noite, aquele que, as pessoas que deveriam imitar, como Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, às vezes nós queremos imitar um cantor, queremos imitar um instrumentista, queremos imitar um jogador, queremos imitar tanta coisa, e às vezes esquecemos, que quem de verdadeiramente nós temos que imitar, é a Jesus, e eu estava ministrando ali na sala agora, e na sexta-feira, se não me falha a memória, também foi ministrado, Jesus, Ele não veio para passear na terra, Ele veio para resolver problema, e quantos de nós não chegamos diante do Senhor, e dizemos quase que escabelando, Senhor, eu não aguento mais, Deus fala assim, agora é comigo, e nós como imitadores de Cristo, nós precisamos ajudar outras pessoas, se não, eu não estou imitando a Cristo, se eu falo mal de alguém, eu estou imitando outro, não a Cristo, quando Deus olha para a terra, nós olhamos para Deus e vemos Ele, como? como provedor, como abençoador, mas como Deus nos vê? se Deus olha do céu, hipoteticamente estou dizendo, porque Ele habita dentro de nós, o Espírito Santo, nós somos templos do Espírito Santo, então Ele habita dentro de nós aqui, mas eu estou falando de uma forma hipotética, como se Ele não habitasse dentro de mim, dentro de você, mas se Ele pudesse olhar de fora, como Deus nos viria? como Ele te enxergaria? como que Deus me enxergaria? irmãos, nós saímos de nossa casa, e muitas vezes, eu mesmo hoje, na hora de escolher a gravata, eu falei assim, essa aqui, não lembrei de quem eu ganhei, mas com certeza é, eu falei, eu vou com essa, faz tempo que eu não uso, e eu parei diante do espelho, para acertar o nó, para acertar a altura, porque tem que ficar na altura do cinto, tem um, não é? pois bem, aí deixar o botão de baixo aberto, porque os dois de cima, tem todo um breguedê aí, mas eu para isso, eu parei diante do espelho, para me ver, como que eu estou? né? os cabelão, hein? até olhei para mim e falei assim, isso aí não deve durar muito, mas eu mesmo, tendo o pouquinho que tenho, arrumei o que eu tenho, e procurei, agora quando chega na questão espiritual, nós devemos olhar no espelho da vida, e o espelho, é a palavra de Deus, aonde eu estou me encaixando, aonde eu preciso melhorar para me encaixar, porque a nossa vida é um quebra-cabeça, eu preciso me encaixar na palavra de Deus, se eu não me encaixar na palavra de Deus, eu não sou desse tabuleiro, não sou desse quebra-cabeça, eu preciso me encontrar, quem eu sou? quando Deus olha para mim, quando alguém olha para mim, Ele vê a roupa, quando Deus olha para mim, Ele olha o que eu estou pensando, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, e assim por diante, o que eu sou por dentro, quando você olha para mim por fora, você vê o terno que eu estou usando, mas quando Deus olha para mim, Ele olha o que eu estou pensando, o que eu tenho aqui dentro? se é um altar, ou se é uma outra coisa? se eu sou um adorador, ou se eu sou um destruidor? irmãos, nós somos pessoas, que devemos construir pontes e relacionamentos, e não muros, muros, quem constrói o inimigo, separação, nós construímos ponte, nós construímos relacionamento, a mulher que multiplicou o azeite, o profeta disse para ela, vai para os vizinhos, pegue vazio e não pouca, e se ela não tivesse relacionamento? tem muitas bênçãos de nossas vidas, que é, fator preponderante, eu ter relacionamento com outras pessoas, porque Cristo veio, Ele quer ter relação com pessoas, e se eu não consigo ter relação com pessoas, que vejo, como eu posso dizer, que tenho relacionamento com Jesus, com Deus, que eu não vejo, é algo nós pararmos para pensar, e olhar para o espelho da vida, e ver quem eu sou como cristão, a palavra de Deus nos ensina, que depois de mostrar isso tudo, o versículo 6, eis que virão dias, e que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos, que tua gerares, tomarão, levarão como escravo, para que sejam eunucos, do palácio do rei, da Babilônia, então disse Ezequias, a Isaías, boa, é a palavra do Senhor, que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança, em meus dias, a intenção dele, era boa, era construir paz, era construir relacionamentos, irmãos, mas, uma construção de relacionamento, não é de um dia para o outro, tem relacionamento, que é tão antigo, que quando você encontra com uma pessoa, a pessoa olha para você, e você olha para ela, ela já diz para você, você não está bem hoje, o relacionamento, não precisa de palavras, depois de um certo tempo, diz um pastor conhecido, que para você conhecer uma pessoa, você precisa comer um saco de sal, com ela, sabe como é isso, é pegar uma colher e comer, não, é você deixar um saco de sal lá, e usar uma colherzinha, para temperar, tudo o que vocês vão comer junto, um saco de sal, dura para quanto tempo? De quanto em quanto tempo, você compra um saquinho de um quilo, agora você imagina um saco de 60, quanto tempo demora, um relacionamento, para você conhecer, você tem que comer um saco de sal, Ele aqui, recebeu a visita, já pôs para dentro, vem cá, vamos conhecer tudo irmãos, será que nós não estamos fazendo isso? Eu recebi uma mensagem, que muitos pedidos de amizade no Facebook, não é amizade, é monitoramento, a pessoa quer ficar bisbilhotando a tua vida, aquele negócio, e você fala assim, eu tenho duas, eu falo, já vou parar de falar já, eu tenho duas mil e oitocentas pessoas, hum, serviu para quem? para você? não, para mim, a palavra não veio para você, veio para mim, se está servindo para você, glória a Deus, mas veio para mim, tomar cuidado, segundo a reis 19, versículo 14, está aqui já, cadê? não veio? segundo a reis, capítulo 19, versículo 14, tendo Ezequias, recebido a carta, aqui já começa o seguinte, os caras falaram, nós estamos indo buscar as coisas aí, viu? sabe aquilo que você mostrou lá? nós estamos indo buscar, separa tudo aí, chegou a hora, a palavra que foi dita pelo profeta, estava se cumprindo, e eles mandaram uma carta antes, falando assim, olha, embala tudo, você vai pôr no transportador, para mim, olha, fica vendo, mandou a carta, e avisando, estamos indo buscar, se arruma, se prepare, segundo a reis 19, 14, tendo, Ezequias recebido a carta, das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu a casa do Senhor, e estendeu-a perante ao Senhor, a intenção dele era errada? Não, quer ver uma coisa? A intenção de Pedro, quando cortou a orelha do soldado Malco, quando Jesus estava sendo preso, a intenção dele, era defender Jesus, na interpretação de Pedro, ele estava fazendo a coisa mais certa possível, Jesus falou assim, guarda essa espada, e colou a orelha do cara, aquilo que é certo para mim, ou é certo para você, pode ser errado para Deus, Deus não pensa como homem, Deus não age como homem, Deus não faz como homem, quando chegou aqui, e ele pegou essa carta, apresentou ao Senhor, e no versículo 15, ele orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor, Deus de Israel, que esta, que estás entronizado, acima de querubim, está acima de tudo, o poder supremo, tu somente é o Deus, de todos os reinos da terra, ele reconheceu Deus, tu fizeste os céus, e a terra, irmão, quando nós chegamos com uma oração, diante de Deus, a gente já chega atropelando Deus, ó Senhor, não aguento mais, ó Senhor, ó, é hoje, eu nunca, ó Senhor, o povo estava sendo destruído, ele chegou Deus, o Senhor está acima de tudo, o Senhor está no controle, o Senhor não perdeu o controle, o Senhor está no controle, eu cometi um erro, eu fiz aquilo, o Senhor sabe que a minha intenção, porque Deus sabe a intenção, daquilo que a gente faz, Deus conhece a intenção, do coração do homem, embora o coração do homem, é enganoso, como diz a palavra, mas ele conhece, a intenção do homem, e quando ele apresentou a Deus, ele reconheceu quem Deus era, coisa que às vezes nós não fazemos, nós atropelamos Deus, e fala para Deus ainda, tem que ser amanhã, e Deus falou assim, se o meu filho, o seu filho faz isso para você, esse dedo não vai apontar para mais ninguém, a não ser que implante, brincadeira a parte, mas eu quero dizer para você, que nós como pais, não toleramos isso, e Deus é obrigado a tolerar, a nossa rebeldia, a arma ré, Deus matou um monte, através de Davi, porque entrou, e tentou atrapalhar o caminho do Senhor, 15, e orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado, acima dos querubins, tu somente és o Deus, e todos os reinos da terra, tu fizeste os céus, a terra, inclina ó Senhor, o ouvido e ouve, abre Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senecaribe, os quais ele enviou, para afrontar o Deus vivo, essa foi a oração, essa foi a oração, qual é a garantia, que o rei Ezequias, tinha, que Deus ia responder, a oração dele, como eu e você, nenhuma, Deus tinha que ver, no coração do rei Ezequias, como tem que ver, no meu e no seu coração, sinceridade, e transparência com ele, porque o que a boca fala, tem que o coração, está cheio, o que a boca fala, tem que estar, no meu pensamento, tem que estar, na minha decisão, na minha escolha, no meu desejo, de fato, e não chegar para Deus, oh Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou te dar, não faz promessa de tolo, fala para Deus, Deus, me abençoa, que eu tenho, eu quero a tua bênção, e quero ajudar na tua obra, naquilo que o Senhor tocar, no meu coração, que o Senhor fizer, não faz negócio com Deus, Deus não é Deus de negócio, versículo 32, diz assim, pelo que assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria, aí Deus já falou assim, eu ouvi a tua oração, eu entendi o que você está querendo, 32, e pelo que assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria, não entrarás na cidade, Deus já falou para ele assim, esse povo que está aí fora, não vai entrar na cidade, e eu quero declarar, que aquele inimigo que tem te rodeado, não vai entrar na tua vida, não vai entrar na tua casa, não vai entrar na tua família, porque Deus está contigo, digo isso com segurança, porque você tinha lugar para ir hoje, você está aqui, e Deus vê que você veio aqui, Deus conhece teu coração, talvez você tenha planos para ir a outro lugar, e até vai me chamar para ir, para pagar, mas, Deus sabe que você veio aqui primeiro, posso ouvir um amém? Amém! Hum, detonando, amorzão, hoje vai ter que levar lanche para casa, Ele disse que não entrará nessa cidade, olha outra coisa, nem lançará nela flecha alguma, os caras não iam atacar uma flecha, qual foi a oração dele? Uma oração sincera, uma oração direta, uma oração sem, você ficar ilustrando, enfeitando o pavão, quando saiu a palavra da boca do Ezequias, é o que estava dentro do coração, ele não começou, ilustríssimo, não que você não tenha que ter isso, mas não enfeita, você pode dizer que Deus é ilustríssimo, que Ele é grande, que Ele é poderoso, mas não tente convencer Deus, com essas palavras, tem que ser algo de natureza, você ora assim, você ora desse jeito, pastor, como é que ora? Quando você conversa com alguém, você conversa com Deus, não tem uma coisa específica, a palavra de Deus diz, no versículo 33, pelo caminho por onde vier, por esse, eles voltarão, mas nessa cidade, não entrará, diz o Senhor, Deus garantiu meu irmão, Deus falou, Ezequias foi dormir, descansou no Senhor, coisa que as vezes nós nos falamos, você vem, a palavra de Deus é liberada desse púlpito, para o teu coração, e você diz, Deus falou comigo hoje, lá fora você pega da mão de Deus, e fala assim, não, deixa que eu resolvo, aí Deus fala assim, a palavra de Deus continua nos dizendo, no versículo, eu vou terminar aqui, que não terminou o versículo, o versículo 34, porque eu defenderei essa cidade, para livrar, por amor de mim, e por amor, de meu servo, Davi, Deus não estava falando, não estava fazendo aquilo, porque, o tatatara neto de Davi, estava ali, mas estava fazendo, por causa de Davi, e tem muitas coisas, que a sua oração, será respondida nos teus filhos, nos teus netos, sabe porquê? e Deus vai, até os seus filhos, seus netos, vai fazer a oração, Ele vai falar assim, olha, eu vou responder, mas por causa do, de fulano, e vai falar o seu nome, vai lembrar da intercessora, vai lembrar da pessoa, que você é de oração, da pessoa que você é, lendo a palavra, da sede, do desejo, que você tem pela palavra de Deus, e por causa disso, gerações futuras, como aconteceu com o rei Ezequias, coisas milagrosas, e grandiosas, vão acontecer lá, na sua família futuramente, por causa da sua atitude hoje, da sua escolha hoje, assim foi, aqui dizendo, estou fazendo isso, por você rei Ezequias, não é por causa de você não, é por causa de Davi, é por causa de mim, que amo, que quero amar, que quero ter filhos, e como você me dirigiu a mim, eu vou fazer a você, por amor de mim, e por amor de Davi, alguém vai olhar lá na frente, irmão, eu tenho certeza absoluta, eu estou na igreja hoje, não é por mérito de ninguém, primeiramente, Deus, segundo, a minha mãe, e terceiro, a minha esposa, eu não seria pastor hoje, se ela não fosse uma mulher de oração, por mais que você não veja isso nela, ela é uma mulher de oração, é uma mulher que me tirou de situação, que você não acredita, mas quem tem que saber isso, e toda a glória, é para Deus, e a alegria é minha e dela, o versículo 35, então, naquele mesmo dia, saiu o anjo do? O anjo do Senhor, e feriu no arraial, no acampamento dos assírios, cento e oitenta e cinco mil soldados, quantos? Cento e oitenta e cinco mil soldados, você acha que as lutas suas grandes? O seu Deus, o meu Deus é maior que tudo isso, o que nós precisamos, é acreditar no Deus que nós servimos, não importa aquilo que fizemos, mas aquilo que nós fazemos agora, diante de Deus, pode mudar na nossa história, a minha escolha, a sua escolha hoje, pode te levar para a direita, ou pode te levar para a esquerda, e a palavra de Deus diz, que a esquerda é coisa do mal, a direita é coisa do bem, está na Bíblia, devemos tomar cuidado com a nossa escolha, e Ele conclui, e quando se levantaram, e quando se levantaram, os restantes, pela manhã, eis que todos esses, eram cadáveres, eu quero declarar, como homem e profeta de Deus, nessa noite, os seus inimigos, não vai mais se levantar contra você, porque já está na mão do Senhor, e o Senhor vai fazer com eles, o que Ele bem entende, não vou dizer para Ele matar, porque quem toma essa providência, o que vai fazer, não é homem, é Deus, você simplesmente fala, Deus me livra, é isso, essa deve ser a nossa oração, e quero concluir, lendo o que está escrito, no livro de João, capítulo 15, versículo número 7, a palavra de Deus diz assim, se permaneceres em mim, e as minhas palavras, permaneceres em vós, pedireis, o que quiseres, e você será feito, o que você quer que faça? Só pedir, Deus vai fazer, mas a palavra dEle, tem que estar em você, você tem que ser um livro aberto, as pessoas tem que olhar para você, e ver Deus na sua vida, não devemos ser confundidos, com as pessoas do mundo, quando estamos na igreja, santinho, aleluia, glória a Deus, e lá no mundo, um linguarudo, um fofoqueiro, pior que os malandros, aqui dentro, nós nos abastecemos, como nós vamos no posto, para abastecer, nós vamos para abastecer aqui, porque rodar e fazer, nós vamos fazer lá fora, é lá fora que é testado, se aquilo e combustível, que nós recebemos, está fazendo efeito, na nossa vida ou não, está dentro da igreja, o diabo também está, ele esteve na presença de Deus, esteve na presença de Jesus, em jejum, conhecer a palavra de Deus, o diabo também conhece, ele tentou usar as palavras de Deus, para confundir Jesus, mas tem uma coisa, que ele não pode ser, adorador de Deus, e é isso que Deus está procurando, aquele que eu adoro, em espírito, e em verdade, e quem te conhece, e quem me conhece, é Deus, a recompensa virá dele, tudo o que você pedir, a Ele, a palavra de Deus diz, que será feito, o que você quer que faça, amém? e quem te conhece,